Estância Turística de Ibitinga, a capital nacional do bordado. A Igreja Matriz do Senhor Bom Jesus de Ibitinga, padroeiro da cidade, inaugurada em 1914, fica no centro da cidade. Na Praça Rui Barbosa, casas do século XX, colheto e a tradicional feira do bordado. Ibitinga atrai visitantes de todo o Brasil pela tradição e qualidade dos bordados, com uma variedade incrível de produtos de cama, mesa e banho, disponíveis no centro da cidade e nas fábricas. As obras de extensão do passeódromo na Perimetral, um investimento de 1 milhão e 200 mil reais, com pistas de caminhada, jardinagem, aparelhos de ginástica e iluminação em todo o circuito, é mais qualidade de vida. A usina hidrelétrica de Ibitinga, através do canal da Iglusa, integra a hidrovia Tietê-Paraná, conserva as águas despoluídas do rio Tietê. Legenda Adriana Zanotto